A CIDADE NO BRASIL 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 ''Quem mais, eles falam Certo..'' Tamo aqui com esse grande ilustrissimo mosquitinho Jogador caro Jogador caro E esse é o juri Hoje a gente tá aqui pra mostrar O projetinho dele novo Te��te É normal, é normal, isso é normal. Nós todos relacionamos com isso, né? Aquela pegada, você pega o carro, fica louco já pra trocar tudo, né? Já quer meter roda, já quer meter suspensão. Você sabe como é que é. Teu carrinho já tá filé do jeito que tá. É frescura, né? Mas acabou de pegar o carro. Pra quem não conhece ele, alguém já deve ter visto um carro que ele tinha, um projetinho. Eu vou tentar achar uma imagem e colocar aqui que o cara tinha uma nave. Menina nojenta, filho. Nojenta. Nós gostamos do projetinho diferencial, a galera aí sabe, né? Acredita. Você é capaz, todo mundo é capaz. Quem não gostou agora vai ter que aturar. The gun is on the table, quer aprender inglês. Ela vem treinar boa com aula por mês. Então tome, 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 bebe, tome, tome. Só sai do foco, quando quiser. The gun is on the table, quer aprender inglês. 2030 eu aqui rindo de vocês. Eu passo o bico, põe no ar. Minha bitch, quer voar. Botei no esporte pro escapamento estralar. Troquei o coço no poste, quem tava lá. Tomando gasolina, ia. Tomamos o comedor de prima, ia. Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza. Risa. Sempre quis foder a sua brisa. Se ano ninguém vai me parar. Eu sigo, sigo, fó. Rola um tema, que bom. É só um tiro que morte. Esse carro desse naipe, tá ligado? Você sempre vê, esse carro já tá difícil de achar, mano. Até vocês que tão vendo aí no canal, galera, bota aí na descrição ou nos comentários. Deixa no comentário aí. Se você já viu, já viram o bajazinha, o Subaru Baja. Nesse naipe, né? Tem que no Japão, deve ter com certeza, né? Que essa tem os italizinhos de poder. É, essa tá ligada. A placa Made in China, né? E, mas aí vai vir muita coisa nesse projeto também. Mas olha que eu falei, vamos começar a gravar. Ele topou, mora aqui do lado. Infelizmente o Douglas nasceu de oito meses. Aí falou, bora. Desesperado, é. Não, vamos gravar, vamos meter um conteúdo aí pra galera se identificar. E esse vai ser um dos quadros, galera, que eu vou fazer aqui no canal, no Milhas por Memórias. Você que tá aí, que você quiser que a gente entreviste, quiser que eu te entreviste, mostre o produto do seu projeto, pra gente trocar uma ideia. Eu quero saber um pouco de você. E eu vou querer, isso que eu quero fazer com esse canal, tá ligado? Vai ser o Milhas por Memórias, Show Me Your Ride, né? Mostre o seu projeto, tá ligado? Então eu tô começando com os meus amigos aqui, que curte também, que a gente é viciado nessas lasanhas, né? Lasanha a gente fala assim, a gente falar, tá ligado? Porque eu prefiro um carro mais antigo assim. Lógico que carro novo é massa. Eu gosto, eu sou um cara tipo, ele sabe, eu sou um tipo de cara que gosta mais de moto que de carro, mas aqui no New England, vocês estão vendo ali na neve, no chão. Então, muito frio, né, rapaziada? Então a gente que mora aqui tem que ter um carrinho, tá ligado? Isso aí já não aguenta também. Aí eu comecei a pegar a gosto do Carmanel por causa desse cara aqui, né, velho? É nada, o teu irmão é mais viciado em carro, hein, velho? Ah, ele é mais, tipo, mais viciado. É mais viciado, é disposição, irmão dele. O irmão dele é o Eric, o pessoal deve conhecer também, ele tem uma página no Instagram chamado Rebaixados, tá ligado? Aqui é o menino que come carro o dia inteiro, né? Come, come carro. Tem uma X1 brava, falando nisso, Eric. E come carro de verdade, porque estraga mais carro que tudo. É parte da brincadeira, né? Agora eu vou falar assim, pro pessoal saber, tá ligado? Da onde que você é, mano, da onde você veio, do Brasil, quanto tempo você tá aqui, porque a galera deve ter esse tipo de pergunta também, né? É demais, velho, a galera do Brasil é só em vir pra cá, a gente que tá aqui, né, sempre as pessoas estão curiosas como é que funciona, como é que você trabalha, quanto você ganha, tal e tal, mas isso você vai explicar no seu caramba depois, vai lá pra frente, é, isso aí. Então, rapaziada, eu sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Mineiro. Mineiro, mas, tá ligado? É, pertinho ali de Ouro Preto, pra quem não conhece, de Viçosa, Mariana. Eu não conheço, eu não conheço. Então, é, eu vim pra cá, galera, três anos atrás, é, minha mãe já mora aqui há vinte e poucos anos e tal, meu sonho sempre foi vir pra cá, mas... De muitos, de muitos da gente, né? De muitos, né? Mas, igual é aquilo, né, rapaziada, as pessoas, a gente falou comigo que eu não era capaz, que é impossível e tal, e tal. Isso é... Isso eu não vou falar com vocês, velho, e eu sempre escutei isso na minha vida, e olha hoje em dia onde que eu tô, se a gente tão aqui, né, mano? Qualquer um de vocês que tão aí, por trás da tela, vocês também podem estar aqui, Consegue, exatamente. O negócio, receita básica é você ser humilde, trabalhar pelo certo, correr pelo certo, acreditar e correr atrás, meu irmão. Subir sem diminuir ninguém, sem pisar na cabeça de alguém, entendeu, rapaziada? Um ajuda o outro, né, mano? Um ajuda o outro, porque aqui a vida é muito boa, velho. Você trabalha muito, mas você consegue tudo o que você quer, entendeu, rapaziada? É bem diferente do Brasil, infelizmente, né, mano? Brasil é um país do caralho, mas... Muito top Brasil pra curtir, a gente tanto é que a gente gosta de ir no Brasil por curtir e tal. Lógico, é o nosso lugar, né? Mas aqui é o país de oportunidades, entendeu? Mais fácil de ter os brinquedinhos, ficar sem trabalho, segurança melhor... Só mão de obra que é cara, né, irmão? Pra caralho. Mecânico. Nossa senhora. Aí a gente mesmo aprende a mexer, né? Aí a ferramenta aqui é muito barata, né, rapaziada? Pensa de carro e tal, mas a mão de obra, se você não aprender a mexer em carro aqui, você tá lascado. Tá lascado mesmo. Então a gente, por curiosidade, YouTube também, a gente vai funcionando, né? É, mecânico pra YouTube. É, amigo, vai pergunta daqui, pergunta dali, fuça. Vai no amigo, o amigo sabe mais que eu sei, ele te ensina e tal, né, rapaziada? E o negócio é isso aí, né, mano? Né? Meu braço tá doendo, né? Tá doendo, né? Não, para ali na bomba, ali, é. Não, para ali, é.